Desculpa aí, mas eu passo, não vou lá falar com os caras, porque os caras cantam uma história trágica, triste, nesse momento, sem dar nada para os caras, eu vou pagar um milhão de reais, então eu falaria sobre isso, no Barrela eu várias vezes vou falar o que eu estou fazendo ali, com esse texto, pior, irmão, não, por fora. Ainda tem que readaptar ainda, tem que contar outro.